Bom dia, amigo! Passando por aqui ligeiramente para desejar um feliz ano novo para você. Que o ano de 2023 traga mais saúde, mais paz, mais harmonia, mais união em sua família, em nosso país, em nosso planeta. Que 2023 seja um ano melhor do que este que está terminando hoje. Que esteja um ano em que a humanidade consiga se unir mais, aparar as arestas, as diferenças, que nós sejamos mais tolerantes, mais pacientes, aceitando mais as diferenças, que possamos nos unir mais, perdoar mais, para que o ano seja melhor, para que nós possamos viver melhor, com mais saúde, com mais paz, com mais harmonia e com mais união. E que Deus abençoe a você e a sua família, a todos nós, seres humanos da Terra. Um grande abraço e fiquem com Deus!